Música Essa é a lenta mais difícil do mundo, hein? Assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louca dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai tirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É a leg do Ferrari fazendo barabara, berê 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 ber Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu em você Pra gente então fazer assim ó Barabara bará, berê 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 Barabara bará, berê 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 Barabara bará, berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara bará Barabara bará Barabara bará Barabara bará Barabara bará Assim ó Barabara bará Berê 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 Barabara bará Berê 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 Barabara bará Berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere Barabara 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 E aí